O Portal AgroLink acompanha em Bolonha, na Itália, a coletiva de imprensa da EIMA internacional com a presença de representantes do evento. A EIMA é considerada uma grande vitrine mundial de tecnologias em máquinas agrícolas. Um dos principais objetivos é mostrar as oportunidades comerciais das empresas italianas aos potenciais parceiros estrangeiros. Nesta edição, são 1.350 expositores, sendo 350 estrangeiros de 40 países. A feira acontece de 19 a 23 de outubro. Participamos da AgriShow todos os anos, exceto nos últimos dois, em função da pandemia da Covid-19. Esperamos voltar a Ribeirão Preto nos próximos anos. Temos um sentimento positivo sobre o sucesso dos produtos fabricados na Itália para uso no Brasil. Ao fato de ver esse país tão grande, não é mais um país, é quase um continente. Existe a possibilidade de o Brasil se desenvolver especialmente na produção de frutas e vegetais. O Brasil possui um potencial imenso em vegetais e a Itália possui tecnologias adequadas. Por isso, reforça o motivo da boa relação entre o Brasil e a Itália. Especialmente na parte do sul do Brasil, na parte do interior, eu vejo muita produção de vina, frutas, apple, pears e outras coisas, e tem bastante boa qualidade. Então, acho que também há uma transição entre o Itália e o Brasil. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL